Para fortalecer e intensificar ainda mais os trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o governo do estado então enviou uma representante que realizou visitas aos quatro centros de referência da assistência social e também ao CREAS, o Centro de Referência Especializado. O motivo desta visita foi principalmente ver as melhorias que podem ser aplicadas, para assim o governo do estado intensificar ainda mais o trabalho que vem prestando na assistência social do município de Canindé. Na verdade, quando a gente faz essas visitas aos equipamentos, de uma maneira geral, CREAS, CRAS, Unidade de Acolhimento, quando a gente tem esse momento junto à Secretaria de Assistência Social, a gente vem trocando informações sobre as mudanças da assistência. Hoje nós temos uma assistência com uma nova filosofia de trabalho, a Secretaria de Proteção Social do Estado tem uma nova filosofia de trabalho, sempre presente. É importante a gente conhecer os municípios, porque a gente só pode desenvolver assistência social, se a gente conhece os municípios, se a gente conhece a realidade desses municípios, se a gente conhece as vulnerabilidades municipais, até para que o estado possa estar mais presente, aliás, cada vez mais presente, como o estado já vem ficando, mas injetar recurso, verificar a questão orçamentária, como que está o orçamento dos municípios em relação à assistência, verificar como está a questão dos benefícios eventuais, que é uma realidade dos equipamentos, principalmente do CREAS, verificar como está a realidade de uma maneira geral. Hoje nós precisamos conhecer todos os municípios, qual é o projeto do governo do estado, conhecer todos os municípios do estado do Ceará, como a gente já tem feito. Não só em situações de calamidade, como as que nós passamos recentemente, mas independente de calamidade, conhecer as equipes que estão à frente, porque as equipes que estão na ponta é que elas nos trazem as realidades. Hoje nós precisamos saber o cadastro único, nós precisamos conhecer o registro mensal de atividades, nós precisamos ter muito em mente o que é um benefício eventual, que não é um benefício assistencialista, mas é um benefício assistencial. Nós precisamos trazer para as pessoas o que é assistência social de uma maneira geral. Então nós precisamos fazer esse tipo de trabalho, o objetivo é esse, na verdade é esse, é fazer um grande levantamento, uma grande parceria junto aos municípios. E hoje, felizmente, a gente está aqui, temos a felicidade de estar aqui em Canidé, desde ontem, fazendo esse trabalho, conversando com a secretaria, a secretaria colocando as suas dificuldades e a gente ouvindo, anotando as dificuldades para poder fazer um trabalho conjunto e tentar, na medida do possível, de acordo com a realidade, com a potencialidade municipal, desenvolver e tentar resolver essas dificuldades. Todos os centros do município serão, então, visitados, com levantamento de dados e de informações também, para, assim, poder melhorar ainda mais o trabalho que é prestado aqui em Canidé. Esta parceria de município e poder estadual gerará grandes frutos que irão beneficiar, certamente, a nossa população fragilizada em situação de vulnerabilidade social. O objetivo desta visita é intensificar ainda mais os programas sociais do governo estadual e, assim, prestar serviço de qualidade para a população de toda a cidade de Canidé e também da zona rural. As imagens são de Naldo Pinheiro, eu sou João Lucas Alves, retornando para os estúdios.